Pra ele começar... Num domingo eu fui na igreja pra cumprir com a obrigação Não tendo livro de reza eu levei um baralho na mão Eu tava dentro da igreja no meu baralho enlevado E não enxerguei perto de mim um sargento ajoelhado Prestando muita atenção em meu iano admirado E com pouca demora na igreja eu vi entrar dois soldados Que chegou e disse, ô moço, o senhor tá intimado O doutor mandou chamar que é pro senhor ser interrogado E chegando na cadeia o delegado perguntou se ladrendo da igreja era lugar de jogador Pois olha seu delegado, se o senhor me der licença eu faço explicação E verá que em todo baralho tem sincera devoção Quando eu pego num mais que tem uma pinta somente Eu me lembro que existe um só Deus unipotente E quando chamamos por ele é certo que tá presente E quando pego num dois com gosto me lembro eu Que em duas tábuas de pedra o Criador escreveu Quando nas sarças ardente a Moisés apareceu E quando pego num três eu rezo com sinceridade É que eu me alemo das três pessoas da Santíssima Trindade Padre, Pio, Espírito Santo e um só Deus de verdade E quando pego num quatro, quatro de paus encruzado Me alembro que com quatro cravo é que Jesus foi cravejado Foi morto sem dever crime Morreu sem dever pecado E um cinco me lembro o dia daquele dia de dor Das cinco chagas doída que sofreu nosso senhor E derramou seu sangue tudo pra salvar os pecadores E quando pego num seis me vem na imaginação Nos seis dias da semana na obra da criação Que em seis dias Deus fez tudo sem nada por a mão E um sete me lembra a hora, hora triste e magoada Que com sete espada de dor é que a mãe de Deus foi cravada E quando pego num oito, que oito pinta contém Me alemo que não se deve armar farso em ninguém Quem arma farso nos outros, perdão no céu, nunca tem E quando pego num nove me vem na imaginação Nos nove meses de toso da divina encarnação Que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição E quando pego num dez não posso mais me esquecer Que os mandamentos ficaram que é pros homens se reger Quem cumpre os dez mandamentos não quer sua arma perder E quando pego na sota me alembro da Virgem Maria Por certo não fosse ela, ai de nós o que seria Se ela é mãe de Jesus Cristo e dos pecadores na agonia E quando pego num rei me vem logo na memória Que Jesus Cristo poderoso é o divino rei da glória Que não precisa de força pra ele alcançar a vitória E foi assim seu delegado E na igreja eu fui rezar Agora estou a suas ordens no que o senhor determinar Ou me bota na cadeia Ou me deixa retirar O delegado pensou, pensou Não achando o que falar Agarrou logo perguntar Pro que razão que eu deixava o valete sem contar O valete, seu doutor O valete é carta ruim Eu compro um baralho novo E no valete eu dou um fim Pro que parece com esse sargento Que veio da parte de mim Foi num dia de semana Na estação Sorocabana Eu parei Pra apreciar o movimento Quando num certo momento Eu vejo um cabra desiliado Com uma viola assim Do lado que parou E ficou pensando Pensando em comprar a sua passagem Para fazer viagem Naquele primeiro trem E ele estava só Sem mais ninguém A não ser a sua companheira Aquela viola encordoada Com fitinha amarrada Anci bem na cabeceira E ele era caprichoso Ele não era moço Mas também não era idoso Ele tinha seu lenço no pescoço Um terno de riscado Bem peitinho Bem taiado E estava bem apresentado O caboclo Lá na estação Mas quando abriu o portão Depois passageiro passar Foi aquela confusão Todos queriam entrar Mas o guarda que estava de serviço Ele acabou com o reboliço No instante e no momento Isto só pra morte poder ver Os documentos de quem fosse viajar Pois tinha que mostrar Na mão das autoridades Se provando a nacionalidade Pra se ver Se não era estrangeiro Chegou a vez do caboclo De ele provar que era brasileiro Então se vem na portinhola Pra entrar na estação Ele segurando a viola E a passagem na outra mão O caboclo foi entrando Foi quando o guarda Já foi logo lhe perguntando Escute aqui moço O senhor ainda não mostrou Cadê o seu passaporte? O caboclo Ele viu a morte Com aquela detição Eu já vou provar Quem eu sou Mas documento eu não tenho Pois pro meu Brasil vou E do meu Brasil vem Seu guarda O senhor a repara Pois olha bem pra minha cara Eu tenho cara de estrangeiro O senhor olha pra essa viola Pois é o bichinho que consola Só um peito brasileiro O senhor olha pra minha mão Eu tenho a mão calejada É de puxar o cabo da enxada E é de manejar o vagão Então, seu polícia espetou Qual é a sua conclusão? O senhor me diga o que eu sou Brasileiro ou não? O guarda já foi falando Caboclo Você pode ir passando Porque você só disse a verdade E também provou A sua nacionalidade Pois pra ser um caboclo Fioleiro Vandangueiro e catireiro Procura-se no mundo inteiro Que não se encontra no estrangeiro Ele tem que ser É Brasileiro Aê! Que gostaram? Muito bom Aliás, Ilusalo é uma das duplas Que Mais bem representa O nosso caboclo O nosso sertanejo O nosso caipira Até porque pelo repertório Fantástico que gravaram Em toda a carreira Volta do Cereceiro Milagre do Ladrão Que nós temos aí E eles sabiam cantar O sertanejo raiz E o romântico inteligente Da época Exatamente Obrigado Um estilo próprio Bonito É isso que está faltando Que aparece Aparece gente Mas um copia o outro Falta assim o estilo Naquele tempo nosso Cada dupla Teria que ter seu estilo É lógico É lógico E se fosse cantar no estilo De outra dupla Não sobre saia É E talvez pelo sotaque nosso Nós ficamos diferentes Um pouco Graças a Deus A dupla ficou diferente Você Tony Deixa eu conversar Um pouquinho com você Além de grande apresentador De programa caipira Na Super Rádio Tupi AM Continua declamando Como nunca Bom Como nunca não Mas todo Radialista Jornalista Que não sabe cantar Como eu De repente gosta De falar poesias Né E eu tenho até Uma poesia Né Enesita Uma poesia Que me acompanha Porque eu fui muito amigo Do José Fortuna E o José Fortuna Contou essa história Em versos Eu achei que fosse Para mim Porque ela é toda A minha história E a história de todos nós Né Então essa poesia Eu gosto sempre De falar mesmo Você não quer mostrar Para a gente? Pois não De José Fortuna Adeus papai Adeus mamãe Robertinho do Acordeão Adeus papai Adeus mamãe Qual a ave Que sai do ninho Em que ela nasceu Eu saio De vossos braços Para seguir Passo a passo Assina Que Deus me deu É chegada A triste hora Em que eu vou Pelo mundo afora Mas levarei Na lembrança Esta casa Onde nasci Onde feliz Eu vivi Desde os tempos De criança Quanto mamãe Padeceu Para criar Os filhos seus Por isso É que eu vou embora Eu vou lutar Com a vida Para lhe dar Mãe querida Um dia Mais conforto Para a senhora E é neste triste momento Que um juramento Eu quero fazer Que eu só voltarei Para trás Se eu conseguir Triunfar Porém se eu fracassar Aqui não volto mais Aos amigos Que por mim perguntar Que eu parti sem me despedir Pois foi temendo Não resistir A hora triste Do adeus Guarde bem Meu violão Colega de solidão Que sempre sofreu comigo Nas noites enluaradas Nas saudosas madrugadas Era ele o melhor amigo Meu canário O seresteiro Que eu mesmo fiz prisioneiro Para ouvir ele cantar Abra a porta da ganhola E deixe-se Pássaro voar Mas feche Meu cão policial Para que o pobre animal Não veja quando eu partir Solta ele no estante Quando eu estiver lá Bem distante Para que não possa me seguir Não chore papai Não chore Não é um filho seu que morre Vou apenas conhecer o mundo Ver lugares desconhecidos Mas o pai querido Não esquecerei um segundo Não chore mamãe Não chore Eu vendo o pranto que corre Sobre seu rosto divino Eu chego a perder a coragem De seguir com esta viagem Para cumprir com meu destino Mas eu sei que em terras estranhas Papai e mamãe Me acompanham Pertinho do coração E sempre que a noite desce Vocês dirão numa prece Filhinho As nossas bênçãos E nas ondas frias do vento Eu mandarei um recado meu E dizer-te Mãe querida Eu andei Andei nesta vida E não encontrei Outro amor Igual o seu Cai a noite silenciosa Vem caindo Sereno nas rosas Mamãe Eu vou partir agora E quando rai a aurora Estarei noutras terras Adeus Ó serras e campinas Rios de águas cristalinas Onde tive os primeiros sonhos meus Adeus Papai Adeus Mamãe Na minha volta Na minha vitória No meu abraço Adeus 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 Quem abre caminho no campo Pode contar com Crédito Rural Unibanco Consórcio Nasser Investimento E poupança Satol Quando você precisa De um fortificante mesmo E Colgate FluorGarde A mais efetiva proteção Contra as cáries Programação livre O que é Brasil Caboclo? É um Brasil diferente Brasil das Capitá É um Brasil Brasileiro Sem mistura de estrangeiro Um Brasil nacional É um Brasil que não veste Liforme de gasimira Camisa de peito duro Com botuadura de ouro Brasil Caboclo só veste Camisa grossa de lista Carça de brim Da polista Gibão E chapéu de couro Brasil Caboclo não come Assentado com os homens De casaca E anelão Brasil Caboclo só come O bode seco O feijão E as vezes Uma panelada Um pirão de carne verde Nos dias de eleição Quando vai servir de escada Pros homens de posição Brasil Caboclo não sabe Falar inglês Nem francês Muito menos português Que os outros falam emprestado Brasil Caboclo não escreve Muito mal assina o nome Pra votar Pro modo de os homens Ser governo E deputado Mas porém Brasil Caboclo É um Brasil brasileiro Sem mistura de estrangeiro Um Brasil nacional É o Brasil do sertanejo Dos coco Das embolada Dos samba Dos rialejo Zabumba E caracaxá É o Brasil das vaquejada Do aboio Dos vaqueiros Do arranco Das boiada Nos fechado O tabueiro É o Brasil das caboclo Que tem os olhos fiticeiros Que tem a boca encarnada Como fruta de cordeiro Quando ela nasce aleijada Brasil Das premessa Nas noites de São João O carro de boi Cantando Pela boca dos cocão Brasil Das brigas de galo Do jogo Do socotô É o Brasil dos caboclo Amansador de cavalo É o Brasil Dos cantador Desses poeta afamado Que nos veste improvisado Se rindo Cantar o amor Cantando chorar as mágoas Brasil De Pelino Guede De Nácio da Catingueira De Ogulino do Teixeira De Rumão da Mãe d'água É o Brasil É o Brasil das caboclo Que de noite se debruça Machucando os peitos virgem Nas batentes da ginela Vendo os caboclo pachola Que geme, chora e saluça Nas cordas de uma viola Ruendo paixão plurela É esse o Brasil caboclo Um Brasil bem brasileiro Sem mistura de estrangeiro Um Brasil nacional Brasil que foi, eu tô certo Algum dia aí descoberto Por Pedro Arves Cabral Aplausos 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 Eu até me desespero Quando eu lembro O trem de ferro Que passava no sertão Um dia Ele foi chegando Batendo o sino Apitando Até parar na estação Eu senti E lá na curva Quem foi o culpado Dessa triste situação Aplausos Aplausos Tem noite Que eu tô deitado Fico olhando pro treiado Espero o sono Mas não vem Escuto o trem apitar Coração pega chorar E os olhos choram também Trem de ferro Que tanta gente transporta Por que não me traz de volta A mulher que eu quero bem Não tenho ninguém por mim Vivendo sozinho assim Que prazer a gente tem De manhã Quando o trem passa Eu fico olhando a fumaça Que espalha pro mundo além Lá na porta eu tô pensando Tanta gente tá chegando Só a joaninha que não vem Tô esperando Tô sofrendo Mas eu já tô resolvendo Não esperar mais ninguém Acho que sofri bastante E mudar pra um lugar distante Vai ser o jeito que tem Eu vou vender minhas plantas Os porcos O cavalo pampa E o boi de carne também Vou lá pro sertão de Goiás Não quero escutar nunca mais Esse marvado apito do trem Vendo esse auditório Esse aqui é o chefe do conjunto De sertanejo Perto da Inesita Barrone Eu me sinto bem mais brasileiro Muito obrigada Um beijo pra você Num dia desses passados Eu fui cantar improvisado Numa festa do Divino E no trem que eu fui embarcado Sentou assim do meu lado Um homem muito granfino Desde uma sacola Eu levava a minha viola Companheira de função E o granfino admirado Até meio incomodado Me pediu explicação Perguntou nesse momento Que tipo de instrumento Eu levava na sacola Se era guitarra Ou violino Eu respondi pro granfino Isso aqui É minha viola O homem ficou surpreso Depois sorriu com desprezo E começou a me explicar Viola é um instrumento Usado em outros tempos Nas fazendas de Arraia Viola é um instrumento caipira Era usado nos caipira Quando o povo era atrasado Mas agora é diferente Nosso povo é inteligente E o mundo já está adiantado Já foi o tempo da congada Moda de viola Toada Cateretê Esse tal fandango Agora nós temos o rock O twist O rock O bolero O tango Não seja bocó de bola Deixa de tocar viola É tudo bobagem sua Não ouve o rádio falando Que os norte-americanos Já chegaram até a lua Eu senti uma dor na arma Ouvindo tudo com carma Pensando o que eu ia dizer Senti ferrer meu sangue E pensei Nem que me zanque Eu tenho que responder Olha amor Por favor Eu sou um pobre labrador Vansê é rico Diplomato Nossa classe é bem distinta Mas Vansê não me desminta Porque é Vansê que está errado Você não gosta de fandango? Peseira e bolero Tango Adota o que é estrangeiro Aí que está o erro vosso Quem despreza o que é nosso Não é um bom brasileiro Eu canto moda campeira Moda de viola Rancheira Cururu Toada E baião E quando um caboclo Indrovisa Nos vestes Simboliza A beleza do sertão Eu sou mesmo folclorista Sou caboclo Sou paulista E honro a minha bandeira E quem achar que está errado Se tiver incomodado Que vá para as terras estrangeiras A ABC falou de ir para a lua Porque é vontade sua Então por que que não vai? Vá lá exibir o nosso terno Vá para a lua Vá para o inferno Mas deixa o caboclo E vocês de casa Deixa eu faturar mais um bocadinho E em final de contas O sapo não pula por beleza É por precisão Poeta, escritor Conhecedor e colecionador Do que há de miódica antiga Do nosso mundinho caipira E um dos maiores declamadores De poema De maturto Que tem nesse Brasil Tem que zelar Porque está para acabar Essa safa boa Então estou trazendo A partir de agora Para envolver o Brasil inteiro O poeta caipira Mestre Andrade Contemplando o anoitecer Vendo o céu escurecer E eu fico olhando para trás Vejo lá longe o passado O estradão que eu tenho andado Que não volta nunca mais Lá bem no começo da vida Vejo uma cruzinha caída Muito bem longe daqui Lá na beira de uma estrada Entre esse pó Abandonada No sertão Donde eu nasci E essa cruzinha esquecida Na estrada de minha vida É o marco de uma lembrança No pé daquela cruzinha Foi onde morreu Rosinha Coleguinha de criança Naquele sertão só tinha Duas velhas palhocinhas Lá no arco do espigão E pra mim só Rosinha Era a única vizinha Que eu tinha lá no sertão Nem bem desmontava o dia A Rosinha já corria Lá em casa me chamava Levantava Que alegria E correndo nós dois ia Lá no corguinho brincar Nós dois formemos um jardim Prontemos rosa Jasmin tinha flor roxa e amarela E toda flor que eu apanhava Contente correndo eu levava Pra enfeitar os cabelos dela No tronco de um velho IP Juremos de se querer E até fizemos sinal Pra quando nós dois crescesse Dos nossos ombros lá batesse E as abertas de casal Seu moço Se eu não me engano Quando eu já tinha uns dez anos A desgraça aconteceu Rosinha caiu doente Com uma febre de repente E poucas horas morreu Seu óio foi se fechando Pra mim falou variando Não chore que eu vou passear Esperei tanto ela não veio Nunca mais se tornou mortal Todas foram que nós plantemos No jardim que nós formemos E eu dei pra ela levar Parece que ela dizia No choro No céu um dia Nós a vemos de encontrar Lá do IP que nós juremos Donde tantas vezes nós balancemos Em nome do Gaia eu fiz uma cruz E ela partiu entre véu Junto com os anjos do céu Cantar louvor a Jesus Eu fui esperar no cerrado O caixão passou enfeitado Todo o pessoal lá atrás Nesse tempo eu não sabia Que quando a gente morria Não voltava nunca mais Pra muito longe mudei Fiquei moço Me casei Pra ver se eu me esquecia Mas fácil Então hoje toda tarde Essa raiz de saudade E o meu peito torna a brotar Você tá me ouvindo Rosinha Olha Eu já tenho uma fininha Do tamanho de você Toda vez que eu olho pra ela Parece que vejo nela Seu retrato aparecer Foi desde que você foi-se embora Eu saí pro mundo afora E só falsidade eu achei Uma moça sagrada Do povo E não é o nosso Te juro Nunca mais Eu encontrei Mestre Andrade Bom dia pra nós Bom dia professor Luiz Rocha Prazer estar aqui novamente Prazer todo meu Estava devendo Trazer você aqui mais uma vez E além do De eu estar querendo Tinha um monte de gente Escrevendo pro senhor Dizendo Volta no Brasil Caipirão Vou mostrar essas coisas pro Brasil Vai ser duas etapas A nossa prova Primeiro o senhor agradece O que tá escrito Nessa bula aí Pode falar do seu jeito E depois nós falamos Como é que vai negociar Disco e livro Pra minha filha A professora Edna Fala professora Adana comigo né Pra minha neta Ana Carolina Pro meu neto Mário Eduardo E pra minha bisneta A Isabela E meu amigo Geraldo Ribeiro Martins Da Vila Viana Lá em Goiânia E eu vou dar um recado aqui E já já eu pergunto Outra coisa pra você Eu Se fosse outro tipo De cantoria Desse povo moderno Iria dizer Que o Brasil Caipira Ia fazer uma turnê Como eu não sei O que é isso Nós queremos fazer Um devorteio Pelo Brasil inteiro Dá uma olhada só Giro Brasil Caipira O programa Brasil Caipira Vai percorrer o país inteiro Visitando as belas cidades brasileiras Para contar e mostrar um pouco da história Costumes, tradições, cultura Cantorias e riquezas naturais De cada localidade Ligue agora 61-364-254-31 Prozeando a gente combina Brasil Caipira Preservando nossas raízes Agora eu quero pedir Para a gente combinar Você liga 61-364-254-31 Para pôr a sua cidade No trieiro do Brasil Caipira Para o próximo programa Do Brasil Caipira A sua cidade É que vai ser o cenário Estou esperando a ser ligado Agora você Além Do Primeiro CD Que vende bastante O livro Novinho Foi Que eu estou mostrando ali Fala um cadinho Desse livro De onde Matutou Reuniu ideia boa Para fazer esse livro E como é que faz Para adquirir O livro tem também Caos Caos sertanejo Do popular brasileiro Que tem a minha adaptação Eu quero cada um Que conta por assim Então eu procurei Contar da maneira Mais caipira que tem Você abrir o livro Se você gostar Do que é puro Que é sertanejo Que é cultural Vai gostar do livro Qual o telefone Que compra Esse livro Que se não prestar Você devolve Os fóruns Como é que vai 62-3639-7872 Muito bem E agora Para acabar De aluir Com o coração Principalmente de rico Porque a vida é dura E aí não tem tempo Para escutar As coisas boas É que eu quero escutar Junto com 40 milhões De brasileiros Que espiam Esse programa Se eu declamar Aquela que ninguém Faz igual O caboclo arrependido Vamos Vamos lá Eu era feliz Lá na roça Morava numa paioça Tinha de tudo Que é bom Minha mulher Que beleza Que se chamava Tereza Dona do meu coração Minha filha Terezinha Que era tão bonitinha Era a minha Destação Tinha porco no chiqueiro E tinha lá no poteiro Meu cavalo alazão Também tinha um canaviar E por detrás De um bandaná Plantava arroz Milho e feijão As duas vaca As duas vacas leiteiras As duas vacas leiteiras A mimosa E a faceira Eram mansa De coçar Nós tinha queijo Coalhada Nossa vida Era forgada Bebia os três A caixão Tereza Não tinha ciúme Não me fazia queixume E não sabia Me amolar Era a miota As mulheres E a sua boca De mé Eu nunca enjoei De beijar Terezinha Minha tia Só vendo que maravilha Gostava de trabalhar E a pedra Da pouca idade Já tinha capacidade Em tempo Para cozinhar Assim bem de tardinha Pegava minha violinha Me pedia para cantar Fazia Tereza Vinha arrastada Pela mão E nós em dueto Cantava No ar de sertão Era assim Que eu vivia Seis anos de maravilha Nesse real paraíso Mas não sei por que razão Virei o coração E perdi o juízo Foi numa festa De novena Que eu vi Uma morena De feitiço No olhar Já fiquei descontrolado Assim como Enfeitiçado Comecei Te namorar Mas depois Da novena O leilão Tinha fogueira Rojão Mais tarde Teve dança Eu entrei Nesse samba Com uma ideia Muito bamba Talo e qual Uma criança O meu alazão Coitado Lá no palo Tava amarrado De certo Passando fome Mas quando eu tava Embebedado Tava se meter As passadas Já não era O mesmo homem Fui dançar Com a Tarmorena Que se chamava Irasema E nós dois Se apaixonou E as três da madrugada Nós fizemos A retirada No alazão Marchador Ir lá Pra outras dobrada Contruir nova morada Ao lado De Irasema Mas o amor Acabou de repente E a vida Era tão diferente Que nada Pagava pena Irasema Era vaidosa Esquisita Muito prosa Nosso estão Não combinou Nossa vida Era uma intriga E a Despois de Muitas brigas Nós dois Se separei Irasema Na cidade Na vida Da liberdade Uma mundana Quarquer Já tinha perdido Pudor Fingindo-me Ter a mão Era mais ruim Das mulheres Eu tinha uma economia Na marvada boemia Botei fora Meus trocados Foi quando Então eu notei O passo errado Que dei Fiquei no mundo Jogado E quando eu Fiquei nesse estado Barbudos Sujo Esfarrapado Foi quando Então eu dei Voltar de novo Pra roça Rever a minha Paiossa E as joias Que lá deixou Já faziam Cinco anos Que eu tava Se invadiando Quando eu dei De voltar E ao chegar Lá na roça Já não vi Mais a paiossa Era tudo Que tá peraço Tá pro lado Do chiqueiro E os ossos No terreiro Era o resto Do leitão Não vi mais Os pé de cana E nenhum Pé de banana Tava tão triste O sertão Fiquei assim Coitadinha Que chamava Teresinha Que seu pai Abandonou A pobrezinha chorava E pro papai Perguntava E chamando Papai Se acabou Dora Tereza Secou tudo Por este mundo Eu sou mesmo O vagabundo Da vida Desilugido Por tudo Eu sou odiado Tô pagando Meus pecados Chorando Mestre Andrade Mestre Andrade Mais uma empreitada Rasgado Que dava pena De olhar E ainda Do pessoal O pessoal Marvado Escurraçava O coitado Sem lembrar De perguntar Quem será Este menino Mas eu Que sei o seu destino Por sua história Contar O seu pai Era o Bastião Trabalhador Homem bom Não deixava Fartar nada Mas a morte A morte Sem compaixão Pegou O pobre Bastião Levou pra outra Morada Na hora Que ele morreu Somente Este encargo Deu Pra sua mulher A chorar Cuide bem Do Joãozinho Mostre só Os bons caminhos Ensine A respeitar Mande só Fazer o bem Não dever nada A ninguém E pra ele Nunca esquecer Que é mais bonito E louvado Sofrer fome Mais honrado Do que roubar Pra comer Foi as palavras Derradeira Naquela cama De esteira Os seus olhos Se fechou Os anjos Pro céu Subiu E neste mundo Vazio Só os dois Sozinhos Ficou Dias e meios Se passaram E com pouco tempo Ficaram Sem ter roupa Nem comida Sofrendo necessidade Amargura Crueldade Na estrada Negra Da vida E sua mãe E sua mãe E sua mãe Sem compaixão Acho que foi tentação Sem piedade E sem dó Um outro homem Fugiu Morrendo de fome E frio E assim E assim Ele foi morrendo Se acabando Padecendo Odiado No lugar Ói moços Que destino Que culpa E engolidinho Era o corpo Do Joãozinho Que o povo ingrato Matou Morreu de fome E de frio Por neste mundo vazio Ninguém se compadeceu Agora canta A pessoa Ninguém mais Vai lhe amolar Porque o Joãozinho Morreu Enrolado no saco Se putaram Num buraco Não teve choro Em ais Não teve flores Não teve vela Mas agora Embaixo da terra Nós todos Somos iguais Como é diferente A vida Para os ricos Abra comida Joga fora Sem pensar Que para muitos Pobres Sem nada Aquela sobra Jogada Era um prato De Natal Humanidade Perdida Se lhe sobra Comida Dê desmola Quem não tem Porque a vida A vida É sem garantia Ninguém sabe Se algum dia Há de precisar Também Nada mais Original O genro Paraíso Cantando Sogro Zé Fortuna Nosso antigo Fale É o Zé do Fale Aê Zé Aê Zé Aê Zé Muito obrigado 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 Nossa é um grande prazer A gente receber O Zé do Fale Aqui Viu nessa roda Aqui de amigos Lógico Estou muito contente Lógico Hoje participar Então aqui Da grande homenagem Para o meu grande amigo Meu irmãozinho também Que é o Zé Fortuna Mais de 20 anos Trabalhamos junto aí E essa homenagem Bem merecida Para o Zé Fortuna Vai funcionando o tempo aí Faz bem mais de 20 anos Obrigado pela sua presença Aqui com a gente Bom Que coisa boa De Cornélio Pires A Paraíso Passando por João Pacífico Raul Torre Sede Vieira Tião Carreiro Zé Fortuna E tantos e tantos outros Olhem que coisa curiosa Zé Fortuna nos festivais Sempre ganhou os primeiros lugares Com suas composições maravilhosas Iara e Pitangueira Fale um pouquinho dos festivais Fala você Iara Você que está mais Sim, o berrante de ouro Vai vendo Carreiro Né Em parceria Algumas com o Carlos César Muitas com o Carlos César Outras também com o Paraíso Foi uma época assim Áurea Digamos assim Da criatividade De José Fortuna De José Fortuna Que vai estar Essa fase vai estar presente Também na peça Que a gente vai apresentar Dia 1º de dezembro Falando só disso Só dessa parte de natureza Como isso aflorava nele Eu costumo dizer que Ninguém olhava a lua Como meu pai olhava Ele olhava a lua de um jeito Muito especial Que bonito Que bonito E você Paraíso Fez muitas músicas com o sogro Só com José Fortuna Eu tenho 427 Que isso gente Que beleza Parabéns Nossa E estou sabendo Que as irmãs Iada e Marlene Também declamam O pai Conte essa proeza Para a gente Não, é verdade Infelizmente a minha irmã Marlene Não pôde estar trabalhando E não pôde participar Fisicamente Com certeza ela está aqui Mas fisicamente Não pôde vir hoje Estará conosco no teatro Com certeza Atuando, né Minha irmã também é atriz Então essa parte Que a gente ia fazer De declamar o poema do papai Vai ficar para o meu titio Para o meu tipo de sangueira É Comprou pra mim Comprou pra mim É pra já? É pra já Então vamos lá, Robertinho Bem de saudade, viu? Eu vou declamar Raiz de saudade Contemplando o anoitecer Vendo o céu escurecer Eu fico olhando para trás Vejo lá longe o passado O estradão que eu tenho andado E que não volta nunca mais Lá no começo da vida Vejo uma cruzinha caída Muito bem longe daqui Na beira de uma estrada Anticipou abandonada No sertão onde eu nasci Essa cruzinha esquecida Na estrada da minha vida É o marco de uma lembrança No pé daquela cruzinha Foi onde morreu Rosinha Coleguinha de criança Naquele sertão Naquele sertão Só tinha duas Velha paiocinha Bem no arto do espigão E pra mim Só Rosinha Era a única vizinha Que eu tinha lá no sertão Nem bem despontava o dia E Rosinha já corria lá em casa Me chamar Levantava e que alegria E correndo nós dois via Lá no corguinho Brincar Nós dois formíamos um jardim Pantemos rosa, alecrim Diafro roxa, amarela E toda afrou que eu apanhava Correndo alegre eu levava Pra enfeitar o cabelo dela Num tronco do velho Itê Juremos de se querer Interfizemos o final Pra quando nós dois crescesse E nosso ombro lá batesse Nós haverá de casar Seu moço Se não me engano Eu já tinha uns dez anos E a desgraça aconteceu Feitinha caiu doente Com uma febre de repente Em poucas horas morreu Em poucas horas morreu Seus olhos foi se fechando Pra mim falou variando Não chore Eu vou passear Coitou longo o seu passeio Esperei tanto Esperei tanto Ela não veio Nunca mais tornou Voltar Cuidei que nós plantemos Que junto nós brinquemos Um gai eu fiz uma cruz E ela partiu E ela partiu entre véu Junto Com os anjos do céu Cantar louvor a Jesus Eu fui esperar A raiz de saudade No peito torna A brotar Você está me ouvindo Rosinha Eu já tenho uma finha Do tamanho de você Todas vezes colho pra ela Parece que eu vejo nela Seu retrato aparecer Pois desde que os dois foi embora Eu andei pro mundo afora Só falsidade eu achei E amor sincero Puro Como o nosso Eu juro Nunca mais o encontrei Chegada da alegria aqui Que é o bambuzinho Mais uma vez nesse programa De novo comigo Muito obrigado Um abraço grande A todos os que saibam Na beira da tuia E hoje eu quero Com a licença de vocês Mandar o recado Pra minha esposa Minha mulher Que ela Ficou triste Dita Que pena Mas é assim Ela gosta muito de mim Sabe de novo Ela gosta tanto de mim Que quando ela dorme Ela sonha E fala o meu nome Dormindo Já viu uma coisa dessa? Já viu? Eu estou deitado perto dela Ela está roncando De repente ela fala Ai bambuzinha É Às vezes ela erra Fala Ô Tonico De novo Mas é eu mesmo Não é que ela erra Então quando nós Era noivo Eu fiz uma poesia Pra ela Quero oferecer Pra todo mundo Depois se vocês gostarem Vocês pegam Bate Parma Se não gostar Bate a mesma coisa Pra mim não ficar Com cara de ego Vai, vai, vai Quando eu era rapaz Um curtiço Lá do Braz Eu conheci a Carmela Nós se olhemos Se gostemos E dispõe Nós combinemos De falar Com o pai dela Eu fui falar Com o pai dela Aquele italiano Magricela Que me deu Essa resposta Num partão No pano E torremo Pode casar Pra hoje mesmo Me tirar esse peso Das costas E depois ele me falou Olha rapaz Minha filha Come demais Não se deixa Falar Depois Que eu não avisei Mas como o amor É cego Cai que nem pato Eu não nego Na outra semana Eu casei A primeira noite De casado Eu passei A noite inteira Acordado Só pensando Só pensando E ela dormia Tão sossegada Mas roncava Tanta danada Que parecia Um aeroprano Dormiu oito horas Sonhando E no sonho Só falando Com aquela falinha Enjoada Eu tenho água Na boca Eu tenho a vontade Louca De comer macarronada No almoço A pobrezinha Comeu um galo Duas galinhas Seis quilos De macarrão E ainda Dez bife A milanesa E comeu De sobremesa Três dúzias De pimentão E depois De ela Armoçar Agarrou-se Luzar Dizendo Marido Acredite Estou sentindo O meu fim Chame um doutor Pra mim Que eu tô com Faida de apetite Aí eu garrei Pensar Foi burro De me casar Com essa mulher Tão esganada Pois era melhor Sustentar um elefante Com marmelada Mas depois que ela comeu A miserenta morreu Com uma bonita Congestão Mas foi um dia Nos acuda Pois morreu Tão barriguda Que não cabia No caixão E no microtério E no microtério Nesse mesmo dia Logo depois Da estrupizia O seu doutor Me falou Seu sarnento Seu feixão De lubizome Sua mulher Morreu de fome Com falta De alimento Que me pôs Que me pôs Na cadeia Me deu Um asburdoado Uns par de puxão De orelha Ainda mais Naquele tempo De inverno Mas quando eu saí Da cela Eu fui Na sepultura Dela e falei Vá comer Nos quintos Dos infiernos Aê O bambuzinho Aê Aê Cabocla Se se soubesse Quanto meu peito Padece Sofrendo Tanta maldia Vancei, eu sei, não se ria mostrando tanta alegria vendo eu chorar de saudade. Essa saudade marvada que veio no peito morada depois que você me deixou, como ta pera caída que foi em seus matos invadida depois que os donos mudou. Vancei, não sei de saudade, ri de felicidade, tem outro amor, tem prazer. E eu vendo vancei contente, eu tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Caboclo, se você estivesse, quanto meu peito padece, o que já passei na vida, você não sabe esse mato que me invadiu só de ingrato, como ta pera caída. Mas eu comparo a saudade com essa grama piririca, as folhas verdes te arranca, mas a raiz sempre fica. E o coração é morada sem morador, não tem vida, forte a reconstruir esta ta pera caída. Aplausos 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 A apقةio A welus A ap객ismo A Aplausos A pique